A gente começa falando sobre a cozinha mineira, culinária mineira, ela se tornou um patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. A partir do registro dos sistemas culinários do milho e da mandioca, a cozinha mineira foi declarada patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais, pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural. A deliberação aconteceu na mesma data em que celebra o Dia da Gastronomia Mineira. Com o objetivo de celebrar e promover os ingredientes, sabores e práticas que constituem a cultura alimentar mineira, o governo de Minas lançou na ocasião o projeto Cozinha Mineira Patrimônio, temporada 2023, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. A cozinha mineira Patrimônio contemplará uma série de ações que reforçam a importância da cozinha mineira para a cultura, o turismo e o desenvolvimento econômico e social do Estado, enaltecendo a cozinha mineira enquanto patrimônio imaterial. Foi feito primeiramente o inventário das farinhas, que é oriundas de vários produtos da nossa terra. Foi feito um trabalho exaustivo junto aos municípios do nosso CMS Cultural, um mapeamento de todos os bens da cultura imaterial de Minas Gerais que são protegidos pelos municípios. E a partir disso tudo, e pensando também que o queijo agora no próximo ano será julgado na Unesco como patrimônio do mundo, sendo o quinto patrimônio da cultura alimentar a vir a ser reconhecido pela Unesco no ano que vem. Todo esse conjunto de ações tem como base fundante a cozinha mineira. Muito bem, realmente Minas tem uma culinária muito farta, saborosa e de tradição. Muitos pratos são passados de geração para geração e isso torna e atrai muitas pessoas do ponto de vista turístico aqui na nossa cidade de Piuí mesmo, na região e em Minas Gerais, toda com as suas particularidades. Parabéns então a todos que detêm esse dom de fazer saborosos pratos e manter as tradições vivas da culinária mineira.